Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Já, já eu converso com o presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Acre, Richard Brilhante. Mas antes disso, eu tenho um recado da Dom Barbearia para você. A Dom é uma das empresas que mais inovam no mercado acriano. Em parceria com a By You Cosméticos, a Dom traz vários produtos para o cuidado masculino. São produtos com extrema qualidade. Tem óleo para barba, pomada com efeito seco, pomada com efeito molhado e shampoo 4 em 1 para o cabelo, para barba, para o corpo e para barbear. E ainda conta com um atendimento exclusivo dos principais barbeiros da cidade. Agende o seu horário pelo telefone 2102-4962. A Dom Barbearia fica na rua Rio de Janeiro, número 230, na sala 4. Richard Brilhante. Eu não sei se é Richard ou Richard. Richard. Richard, o nome é inglês. Presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Acre. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar aqui. Eu confesso que essa entrevista, eu fui abordado por um amigo e me convenceu de que nós ainda não havíamos ouvido os estudantes a respeito das decisões do Ministério da Educação, do Governo Federal, da nossa Universidade Federal do Acre. E eu me rendi ao argumento porque, de fato, essa foi uma ausência. Além dos estudantes universitários, nós precisamos também ouvir os estudantes secundaristas. Esse é um compromisso que eu já afirmo aqui. A gente vai chamar também. Precisamos ouvir vocês. Bom, e aqui estamos nós. Qual a leitura que os estudantes têm feito a respeito dos... Eu vou chamar cortes para facilitar o entendimento, embora, do ponto de vista técnico, possa haver um outro substantivo aí. Um contingenciamento. Um contingenciamento, etc. Mas, em relação às bolsas de estudo, por exemplo, que é algo que impacta diretamente na rotina dos estudantes. O governo anunciou semana passada o corte de 5 mil e pouco, 5.300, se não me falha a memória. Aí, ontem, já tem uma contra-informação de que ele recuou e apresentou novas bolsas. E aí, como é que fica esse samba do crioulo doido aí? Boa tarde, Itaã. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Agradeço o convite e o comprometimento. Inclusive, está chamando os estudantes secundaristas. Para nós, é um espaço muito importante para estar falando um pouco das nossas ideias. e o que a gente está pensando sobre esse momento difícil. Está difícil? Está difícil. Você já me respondeu uma parte da pergunta. Que a educação brasileira vem passando, né, Itaã? Você mesmo falou, foram mais de 5 mil bolsas na pós-graduação cortadas e de iniciações científicas. Ontem, o governo anunciou que irá recuar e disponibilizar novamente pouco mais de 3 mil bolsas. Mas, na verdade, a gente não tem uma garantia em nenhum aspecto das posturas do governo. Porque um dia ele anuncia uma coisa e outro dia anuncia outra. E o fato é que nós estamos descendo as universidades públicas federais, os institutos federais, descendo ladeira abaixo com as nossas pesquisas, com a estrutura da universidade e toda a nossa parte de funcionamento, implicando, inclusive, no ensino. Agora, o governo argumenta o seguinte, o que é um argumento razoável, Richard? Ele fala o seguinte, olha, a gente pegou essas bolsas, foi colocar uma lupa nelas para ver, afinal de contas, a qualidade do que está sendo, onde que o dinheiro público está sendo empregado. É um argumento razoável, você não concorda? De a gente ver onde é que está sendo investido o dinheiro público na área de produção de conhecimento? É importante que todo dinheiro público, ele tenha uma atenção aonde está sendo aplicado. Essa fiscalização deve ocorrer em todas as esferas, não só na educação. Mas hoje, Itam, a título de curiosidade para você e para as pessoas de casa, as universidades federais e os institutos, eles são responsáveis por mais de 90% da produção científica do país. Que é baixinha. 90%. Quase toda a produção científica do país, ela é feita dentro das universidades. Federais, institutos federais. Institutos federais. É quando você vai se perguntar, o que a iniciativa privada, por exemplo, hoje, está produzindo de pesquisa? Então, somos nós, as universidades públicas, através do ensino público e gratuito, com o incentivo dessas bolsas que o governo até então dava aos nossos estudantes, que potencializa que essas pesquisas aconteçam. E são pesquisas realmente em todos os segmentos. Qual talvez seja hoje o interesse do governo? Que as pessoas só pesquisem o que seja interessante para o capital, o que seja interessante para as empresas privadas. O que renda um produto. O que renda um produto. E a universidade, ela é um leque que pesquisa a parte social, que pesquisa a parte de empreendedorismo, de solo, enfim. São vários os ramos de pesquisa que nós não podemos abrir mão enquanto universidade pública, que tem um papel social, cultural, para o crescimento da nossa nação. Porque, Richard, tem muitas pessoas que têm uma concepção equivocada a respeito do papel da universidade. Então, assim, essa concepção de que a pesquisa, ela só tem sentido se ao final dela eu tiver um produto novo a ser oferecido para o mercado, é algo que a gente precisa repensar. Porque, se a gente for pensar assim, por exemplo, que valor teria uma pesquisa na área de antropologia, na área de filosofia, na área de sociologia, eu não vou ter nenhum produto a apresentar. Nem na área de economia, talvez. Dependendo da linha de pesquisa. Então, assim, tem muitas pessoas que a concepção a respeito do papel da universidade, é uma concepção assim como se nós estivéssemos diante de uma maquinazinha, eu aperto alguns bilotos ali, para usar uma linguagem bem acreana, eu aperto uns bilotos e, no fundo ali, sai um produto novo. E, ó, saiu um produto novo. Então, a pesquisa é boa, tem um fundamento, tem a razão de ser, né? O que você pensa a respeito disso? O Futurice, por exemplo, que é uma proposta do governo federal atualmente. Então, Itaã, o Futurice se apresenta como a salvação para as universidades brasileiras, quando, na verdade, ele é o grande vilão. Você tem um momento econômico no país muito ruim, em que o governo federal sufocou as instituições federais e está olhando para todo mundo e dizendo assim, olha, vocês precisam aprovar o Futurice, vocês precisam validar o Futurice, porque essa é a salvação de vocês. Ou é o Futurice ou é nada, né? Ou é o Futurice ou é nada. E o que é o Futurice? Na verdade, é o Vende-se, é o Entregue-se. O Futurice, ele passa todos os prédios da universidade, ele passa toda a autonomia política, administrativa, de pessoal, para uma OAS, para uma organização social. E essa organização social vai passar a gerir as instituições de ensino superior. Então, o concurso público, as pesquisas voltadas para os vários segmentos, que era o que a gente estava comentando, da parte mais social, por exemplo, de ribeirinhos, de como, o que é mais produtivo para plantar lá no alto do Rio Juruá, por exemplo. Enfim, as pesquisas do cunho mais social, elas não entram nessa lógica do mercado. E a nossa universidade, especialmente, a UFAC, ela não entra, porque você imagina, qual o interesse à Vale do Rio Doce, os grandes grupos, as grandes empresas do país, tem com a universidade pequenininha, no centro-oeste do país. O que você está dizendo é que o formato do Futurice, ele acaba centralizando a produção científica do país, onde sempre esteve, nas universidades do centro-sul e alguma coisa do nordeste. É justamente isso. Com um pequeno detalhe, além de centralizar nessas universidades, o Futurice trata todas as universidades no mesmo sentido. Então, é justamente você pegar o bem público e entregar para uma iniciativa privada a troco de nada. Ele não é uma privatização do ensino público, para deixar claro. Ele é a entrega do patrimônio público para as empresas. Temos um minuto de resto de programa. Vou te beliscar aqui. Mas isso já não acontece nas universidades brasileiras? Destaco aqui o USP, Unicamp, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A iniciativa privada já não tem uma relação muito forte e consolidada? Em 2017 foi o ano em que mais se firmou parcerias públicas e privadas entre as universidades. A USP, por exemplo, celebrou 90 contratos. Isso acontece, mas sem perder a autonomia das instituições. E a proposta do Futurice é justamente essa. Que saia todo o corpo administrativo, todos os doutores que hoje gerem as nossas instituições e entrem organizações sociais e empresas que vão estar pesquisando, vão estar ensinando somente aquilo que interessa a lógica do mercado no nosso país. O teu olhar é que há uma perda na autonomia da Universidade Federal. Richard, obrigado pela sua vinda aqui. Espero que, de certa forma, a gente tenha atendido a demanda dos estudantes aqui no Gazeta Entrevista. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Lembrando que esse terceiro bloco do programa é o oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. O Gazeta Entrevista volta na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto